Esse sonho representa a aproximação de alguém. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com a aranha marrom grande ou até mesmo pequena, picando a sua própria mão ou a mão de alguém, estando longe de você ou até mesmo perto, esse sonho representa que você deve ter muita cautela. Tela em relação à sua confiança, a sua confiança em excesso que você deposita em todas as pessoas, pois muitas pessoas podem estar com muitos olhos em você e ele ou ela pode se aproximar bem lentamente. Porém, esse não é o perigo. O perigo está no fato de que algo em você é muito bom e que pode estar atraindo certo tipo de amizades. Amizade essas que eu estou falando, que a grande maioria considera que são amizades ameaçadoras. Essas amizades recentes que se aproximam apenas de você, talvez apenas para tirar vantagem, ou até mesmo para ficar próximo de você e aproveitar todo o seu carisma. Fazendo tudo isso, talvez para limpar a barra dele ou dela. Preste mais atenção, principalmente em lugares onde você costuma ir, pois talvez nesses lugares você pode encontrar algo muito escondido ou até mesmo escondida e que denota muito perigo. É bom você se afastar. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.